Conheça a excelência em ultrassonografia Point of Care. Venue Go, o ultrassom portátil da GE Healthcare. Ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas com base no que há de mais inovador e atual na literatura médica Point of Care. Auto VTI para dados mais precisos e de forma mais rápida, permitindo melhor correlação com a termodiluição do que cálculo manual realizado por profissional experiente. Obtém o débito cardíaco automaticamente. A tendência gráfica VTI documenta sua variação ao longo do tempo, permitindo o câmbio eficaz de informações entre turnos para acompanhamento dos pacientes. Avalie automaticamente a quantidade de linhas B por segmento. Com Venue Go, você documenta e avalia a evolução do paciente e seu LAN score quantas vezes precisar. A Auto VCI realiza o cálculo automático do índice de colapsibilidade ou distensibilidade da veia cava inferior. As ferramentas de inteligência artificial Auto VTI, Auto Linhas B e Auto VCI indicarão, através de um código de cores, a qualidade da janela para que o cálculo seja ou não considerado pelo profissional. Venue Go. Ideal para o que importa. Ideal para o que conta. A 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